Urso das Cavernas, um animal magnífico e que simplesmente eu adoro. E hoje trago para vocês um estudo sobre essa fantástica criatura. Querem saber mais sobre ela? Então, nos vemos após a intro. O ursus Espelhaeus, também conhecido como Urso das Cavernas, foi um grande mamífero da família Ursideiro. Ele viveu durante o período Pleistoceno, que foi a cerca de 2,58 a 11.700 anos atrás, durante a possível Última Era do Gelo. Há muito que se pensa que os ursus das cavernas são animais herbívoros, o que significa que só comem plantas. A principal evidência disso vem da falta de dentes pré-molares, que geralmente estão ausentes nos herbívoros, resultando em uma lacuna entre os caninos dianteiros e os molares posteriores, chamado de diastema. A análise de isotopos também rendeu baixas quantidades de carbono 13 e nitrogênio 15, que geralmente são encontrados em altas concentrações em carnívoros. Contraria a teoria da dieta estritamente herbívora. No entanto, esta é a presença de alguns fósseis que têm níveis elevados de nitrogênio 15, bem como desgaste dentário associado à mastigação de ossos. Além disso, alguns fósseis de ursus das cavernas também têm marcas de dentes que parecem ter sido causadas por outras da sua espécie. Isso não apenas sugere que os ursos das cavernas ocasionalmente comiam carne, como eles também podem ter vasculhado os cadáveres de outros ursos que morreram nas cavernas. E por isso que o urso é hoje considerado pela maioria como um onívoro oportunista, que se baseava principalmente em comer plantas, mas também complementava sua dieta com carne ocasional quando era possível. O urso das cavernas é, de longe, um dos maiores e grandes mamíferos mais comuns do Pleistoceno no registro fóssil. Ok, maiores é uma palavra muito difícil, vamos dizer que ele era grande. Principalmente ao seu comportamento de frequentar cavernas. O grande número de fósseis de ursos das cavernas representaram milhares de indivíduos em uma única caverna. Sugere fortemente que esse urso regularmente passava tempo em cavernas. Hum, como o próprio nome já diz, né? Talvez, voltando ao repouso após a coleta. O imenso número de fósseis de urso das cavernas levaram à teoria de que esses ursos podem ter realmente vivido em grupos sociais. Embora o estudo aprofundado das camadas e da datação tenha sugerido que os ursos mortais são de ursos individuais construídos ao longo do Pleistoceno. À medida que os ursos mortais mais antigos foram soterrados por sedimentos e fossilizados, eles não teriam nenhum valor nutricional para nada e teriam se deixado sozinhos para se acumular. Dando a impressão de vários ursos vivendo juntos em vez de um ou dois juntos. Como era de se esperar, os ursos das cavernas eram mais comuns em áreas com grandes quantidades de cavernas. Especialmente calcária, que teria cavernas escavadas com água durante várias eras. Como tal, o urso das cavernas vivia em ecossistemas situados entre as terras baixas planícies e montanhas de alto nível, que teriam maior variedade de árvores e vegetação crescendo nela. Além de oferecer uma maior variedade de alimentos, uma preferência de habidade, como este, sugere que esse urso não competia com outra megafauna europeia, como um rinoceno tilanoso e um mamut tilanoso, uma vez que habitavam em áreas mais abertas, por assim dizer. Quando esse animal ficava doente, debilitado, ferido ou até mesmo velho, outras criaturas se aproveitavam disso e o devoravam, como as hienas e leões das cavernas. O tamanho do urso das cavernas varia entre os dois sexos. A fêmea teria cerca de 2 metros de comprimento e pesaria entre 225 e 250 quilos. Já o macho seria um pouco maior, tendo 3 metros de comprimento e pesando de 300 a 600 quilos. Alguns até dizem que ele poderia chegar a uma tonelada, mas na minha humilde opinião, eu acho isso um exagero. Esses animais, quando estavam na postura quadrúpede, poderiam ter quase 2 metros de altura e quando ficavam de pé, ficavam com um pouco mais do que 3 metros de altura, talvez uns 3 metros e meio. Está aí uma foto de comparação para vocês darem uma olhada. Os dentes do urso das cavernas eram muito grandes e apresentavam maior desgaste do que a maioria das espécies modernas de ursos, sugerindo uma dieta de materiais resistentes. Os seus dentes foram achados em vários locais do mundo, como por exemplo um fóssil de urso das cavernas que foi encontrado que pertencia à última era do gelo, segundo os cientistas. Eles não tinham os 2 ou 3 plemorais usuais presentes em outros ursos. Para compensar, o último molar é muito alongado, com cúspides suplementares realmente fazendo dele um animal possivelmente unívero. Pois é pessoal, um animal magnífico. Os esqueletos de urso das cavernas Foram descritos pela primeira vez, em 1774, por Johann Esper, em seu livro Zoolitus recém-descobertos de animais desconhecidos de quatro pátria. Enquanto os cientistas da época consideravam que os esqueletos podiam pertencer a macacos, canilhos, felinos, ou até mesmo dragões ou unicórnios, Esper postulou que na verdade eles pertenciam a ursos polares. 20 anos depois, Johann Christian, um anatomista, deu à espécie o seu nome binomial. Os ossos eram tão numerosos que a maioria dos pesquisadores não se importava muito com eles. Durante a Primeira Guerra Mundial, com a escassez de esterco de fosfato, a terra das cavernas, onde ocorriam os ossos de urso, foi usada como fonte de fosfatos. Muitas teorias e hipóteses foram feitas para tentar explicar a extinção do urso das cavernas. Alguns dizem que foram os humanos da época, outros dizem que foi a predação excessiva. Porém, uma teoria amplamente aceita é que os ursos das cavernas, que não comiam comida suficiente durante os meses de verão para aumentar suas reservas de gordura, acabavam morrendo de fome enquanto dormiam. Ainda hoje, os animais que dependem da hibernação para durar até o inferno mais frio são vulneráveis em épocas em que as plantas não crescem ou produzem tanto sustento como normalmente fazem. E no Pleistoceno, quando as camadas de gelo iam e viam por toda a Europa, a comida teria sido uniforme, mais imprevisível de ano para ano. Ah, e não podemos esquecer um estudo mais aprofundado de alguns vestígios de ursos das cavernas, que revelou que eles teriam algumas doenças ósseas, como raquitismo, periosteo e esteomilite. Eram bastante comuns nesses animais, incluindo outras doenças, como a presença de tumores. Embora não necessariamente fatais para os indivíduos, a que esses ossos pertenciam, eles teriam impedido sua capacidade de forragem, lentamente, trazendo o animal até o ponto em que ele não pudesse mais se sustentar. Ou seja, pessoal, é bem possível que os ursos das cavernas tenham sido extintos por causas naturais. Ou seja, seleção natural. Agora, vamos para os nossos fatos curiosos. Muitas, mas muitas pessoas mesmo, confundem o urso das cavernas com um outro urso, chamado Arctodus. Mas ambos são ursos diferentes, pessoal. Então, se informem. É muito importante. Não cometa o mesmo erro que eu fiz há, sei lá, uns 4 anos atrás. Porque eu confundi os dois. Muita gente atualmente confunde. Então, se informem, pessoal. Ah, e vocês sabiam que em 2020, uma carcaça de urso das cavernas da Era do Gelo, bem preservada, foi encontrada por pastores de renas na Rússia? Pois é, a carcaça preservada foi estimada entre 22 mil a 39,5 mil anos atrás, com a datação por radiocarbono proposta para determinar uma idade mais precisa. É o único achado desse tipo, com a preservação total dos tecidos moles, de forma que até o nariz ainda estava intacto. Uma descoberta fascinante, não é mesmo, pessoal? E esse foi o nosso querido vídeo sobre o urso das cavernas. Muito obrigado pela presença de todos. E como vocês podem ter percebido, eu mudei o estilo de vídeo. Tentei fazer algo agora mais criativo, e que fique mais chamativo para vocês, e que seja mais legal. Esse novo estilo de vídeo que eu vou fazer agora, vai me dar um pouco mais de trabalho? Vai, mas vai valer a pena. E vocês, o que acharam? Acharam que esse estilo de vídeo agora que eu estou fazendo está legal? Está ruim? Tem alguma coisa que eu preciso melhorar? Deixem aí nos comentários. Ajudem o canal. E nós estamos entrando em uma nova era, né? E olha eu gaguejando aqui. Enfim, nessa parte é improvisada, então não tem problema. Muito obrigado pela presença de todos. Deixem um like porque ajuda na divulgação. Compartilhem que é super importante para o crescimento do canal. E se inscrevam para batermos a meta de 10 mil inscritos. É tudo o que eu peço a vocês. Mais nada. Então é isso. Valeu, falou, fui. Amo vocês. E até o próximo estudo, meus alunos. Fui. 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 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri